E aí galera do meu canal, o Guilherme não diz muito mais, está no ar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Rei Leão, o filme Crossover, ai eu tô de falar em late night, Matt, o Crossover do Rei Leão, então gente, criar um filme do Rei Leão é um animal, né, porque não são pessoas, né, mas no caso do Crossover nada mais nada menos é transformar o filme de desenho em seres vivos, não que os desenhos não sejam seres vivos, não é fantasia, mas no clássico Rei Leão, vida dos bichinhos de verdade, entendeu? E o filme é muito maravilhoso, pra quem não viu ainda vai assistir, porque o filme tem tudo a ver com a história real do Rei Leão em desenho, e no Crossover conta a mesma coisa, gente, então tipo, é um filme pra toda a família, lindo, maravilhoso, e show dele, e quem já assistiu Rei Leão 1, 2 e 3, tem que assistir o Rei Leão, o filme Crossover, que é muito bom, e é demais, então, gente, tipo assim, tem muita coisa legal, tem, eu vou dar um spoiler nesse filme também, que eles cantam a música do Hakuna Batata, né, tem a passagem do pai pro filho, do filho pro pai, como tem o final do desenho também, e o filme é bem legal, bem divertido, é tudo a família, e ele trabalha bastante os sentimentos, como o Rei Leão em desenho, né, em Crossover, ele também trabalha, assim, com o pessoal, e eles focaram bastante no público, porque assim, tem um público da minha idade, que já não é mais criança, mas tem um negócio assim, que são crianças, mas não são, então ele trabalha com vários públicos, desde os que estão começando agora a ter os santos dia vinho, até os maiorzinhos, as crianças mais credas do mundo, entendeu, e até chegar ao limite dos pais, avós, interesse, né, porque, no caso, no meu caso, eu assisti, certo, a minha mãe assistiu, e agora a minha avó também vai assistir, e o meu filho também vai assistir, quer dizer, filho no momento não tem, então, tudo certo, mas é muito legal o filme, e o que eu posso dizer pra vocês também, que o filme retrata bastante a história do Rei Leão em si, eles trabalham bem a convivência, a união, e o laço familiar, é um filme de família, é um filme de se emocionar, é um filme de você ficar de boca bata, esse foi o filme de hoje no Luz, Câmera e Ação, falando sobre o Rei Leão, então já deixa o like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, gente, beijão no coração de vocês, e tchau!